Aleluia, graças a Deus, no nome do nosso Senhor Jesus, com todos ficarem de pé, graças nós damos ao nosso Deus poderoso, hoje nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, o nosso Deus vivo, que chama Senhor Jesus Cristo, vamos louvar, aliança, como é precioso irmão, estar bem junto a ti, aleluia, graças a Deus, depois eu pedi o irmão Enelso para agradecer a Deus aqui, no nome do nosso Senhor Jesus, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, obrigado Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para te adorar Senhor, o Deus maravilhoso, Deus santo, Deus forte, graças a Deus. Precioso irmão, estar bem junto a ti, e junto, lado a lado, andarmos com Jesus, Jesus, expressarmos o amor, que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existe mais barreira, é meu ser, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar, e para te pedir, perdoa-me irmão, Eu sou um com você, do amor do nosso Pai, somos um do amor de Jesus, Outra vez irmão, como é precioso irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, andarmos com Jesus, expressarmos o amor, que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existe mais, mais barreira, em meu ser, eu sou um pra te amar, pra te aceitar, e para te pedir, perdoa-me irmão, Eu sou um com você, do amor do nosso Pai, somos um do amor de Jesus, eu sou um com você, do amor do nosso Pai, somos um do amor de Jesus, Amém, aleluia, graças a Deus, bondoso e maravilhoso Pai Celestial, Neste momento Senhor, neste primeiro dia da semana, os teus filhos, ó Pai, na tua casa, se reúnem, ó Deus, para te adorarem, para elevarem o teu nome, Porque o Senhor é Deus grande, é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus poderoso, no céu e na terra, Deus como o Senhor, não há quem opera maravilhas em meio teu povo, Senhor Jesus Cristo, e o Senhor é o nosso convidado especial, para estar conosco aqui Senhor, ó Deus, nos ajudando ó Pai, Ungindo os nossos corações, nos nossos lábios, ó Pai, para podermos ó Deus amado, fazer com que o nosso louvor, chegue diante da tua presença, Para que o Senhor possa ouvir ó Pai, as nossas orações, receber ó Deus, a nossa adoração, ó Pai, todas as barreiras Senhor, já foram quebradas, já foram desfeitas, Porque o Senhor ali naquele calvário, o Senhor já venceu tudo por nós, por isso ó Pai, nós somos mais do que vitoriosos, nós somos mais do que vencedores, E a tua palavra diz ó Pai, que tudo nós podemos, porque somos mais que vitoriosos do Senhor, então ó Deus, continua conosco Pai, Nos abençoando, nos ajudando ó Pai, dando graça Senhor, a cada um de nós ó Pai, independente Senhor, ó Deus Santo, Deus maravilhoso, Nós queremos te adorar, nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos ó Pai, dar continuidade Senhor, nos nossos dias, adorando e servindo o Senhor, Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, graças a Deus, vamos todos ficar sentados, em nome do nosso Deus poderoso, grandioso Pai, Nós vamos louvar agora, 410, ao mistério na igreja, graças a Deus, aleluia, ao ministério na igreja, ao ministério de oração, Então, há um milagre acontecendo, né irmão, vai acontecer muito milagre aqui essa noite, amém, graças a Deus, Há um mistério na igreja, há um mistério de oração, há um milagre acontecendo, no meio da congregação, Eu sinto anjo espacial, com a sua espada de poder, eu sinto anjo espacial, com a sua espada de poder, Há um mistério do Senhor, que veio pra nos proteger, amém, é verdade, Deus vivo, ó Deus vivo Quem é salvo sente o seu amor presente Pois estás aqui Deus vivo, ó Deus vivo Torna tudo novo e abençoe ao povo Que confia em ti Há uma alegria em nossas vidas É verdade, irmão Há um terror no coração As nossas mãos estão unidas E Deus visita nós, irmãos Dos nossos olhos feche lágrimas Eu peço Deus está aqui Seu santo nome Jeová Deus vivo, ó Deus vivo Quem é salvo sente o seu amor presente Pois estás aqui Deus vivo, ó Deus vivo Torna tudo novo e abençoe ao povo Que confia em ti Amém Amém Graças a Deus Aleluia Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Vou louvar agora 386 Bela morada Depois desse hino aqui A irmãzinha vai louvar um hino aqui A irmã Nicole Em nome de Jesus, né Graças a Deus Graças a Deus 386 Aleluia Graças a Deus Amém Graças a Deus Amém Num belo caminho Eu vou caminhando Meu alvo é Cristo Eu quero chegar Não me importo as lutas É verdade, amém E as perfeições Com asas de águias Eu quero voar Ó que bela morada Na glória celeste A coroa da vida Eu receberei Como uma pedrinha Com meu nome escrito Nas mãos do Senhor Do Senhor Meu Rei Não temendo ao mundo Que está moribundo O sinal de Cristo Eu quero aplicar Estou prosseguindo Pra santa cidade Na minha viagem Eu não posso parar Ó que bela morada Na glória celeste A coroa da vida A coroa da vida Eu receberei Com uma pedrinha Com meu nome escrito Das mãos do Senhor Do Senhor Que está moribu Que está moribu A coroa da vida, eu receberei, com uma pedrinha, com meu nome escrito, nas mãos do Senhor, do Senhor meu Rei. Amém? Graças a Deus, aleluia. A nossa irmãzinha vai louvar o hino aqui. Graças a Deus, obrigado Senhor. No nome de Jesus, aleluia. Depois que a irmã Nicole louvar, os diáconos preparam para fazer a oferta aí, no nome de Jesus. Deus está aqui, eu posso sentir. Tua presença, minha calma, me deixa cego, o Teu calor me conforta, me leva além. É tão gratificante saber, que eu posso confiar em Ti. Tua presença, minha calma, me deixa cego, o Teu calor me conforta, me leva além. É tão gratificante poder confiar em Ti. Quantas vezes perdi proteção, Tu me atendestes. Como não adorar a Ti, como não adorar a Ti, Tu és tão poderoso, meu Deus. Jamais desviarei do Teu caminho, cedirei os Teus propósitos, na rocha firme estou. Graças a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, nós Te amamos, Senhor Jesus. Graça nós damos, Senhor Jesus. Quantas vezes perdi proteção, Tu me atendestes. Como não adorar a Ti, como não adorar a Ti. Tu és tão poderoso, meu Deus. Jamais desviarei do Teu caminho, cedirei os Teus propósitos, na rocha firme estou. Tu és tão poderoso, meu Deus. Jamais desviarei do Teu caminho, cedirei os Teus propósitos, na rocha firme estou. Aleluia, grande a Deus. Elvado seja o nosso Deus santo e poderoso Pai. Amém. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Mais essa vez nós estamos reunidos na sua casa, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, com toda a nossa gratidão ao Pai querido. E Te oferecemos as nossas ofertas ao Pai querido, neste momento. Porque o Senhor é que nos abre, Senhor, as portas. Para que nós pudéssemos, Senhor, receber a Sua presença nesta noite, Senhor. Nos abençoa a cada um, Senhor, que foi ofertar na Sua casa, Senhor. Nós nos alegramos de estar reunidos aqui, neste momento, Senhor. Para ouvir a Sua preciosa palavra, Senhor. Que vai trazido pelo Seu servo. E nós ouvimos e obedecemos o que nós recebemos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, santifica a pessoa, as ofertas. E abençoa cada irmão, cada irmã, meu Pai. Cada um que vai fazer a oferta aqui na Tua casa, Senhor. E abençoa e santifica cada um deles. Aleluia. E abençoa cada um deles. Amém, graças a Deus. Vamos louvar, menina, que não canso de cramar. Nome de Jesus. Não canso de cramar. Cramar para receber, como foi no passado. Te peço, ajoelhado, poder para vencer. E nós vamos vencer, irmão. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Não canso de cramar, cramar para receber. Como foi no passado. Como foi no passado. Te peço, ajoelhado, poder para vencer. As lutas são tão grandes, mas sei que firme estou. Cramando ao Senhor. Cramando ao Senhor, o bom consolador. Vem logo. Vem logo me atender. Que Deus seja louvado. Assim eu grito, assim eu grito, assim eu grito. Porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu grito. Sempre esperarei, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Nunca me desespero. Amém. Aleluia. Sempre esperarei. O Seu amor sincero, com toda fé eu espero, a volta do meu rei. Se o mundo desabasse, jamais me abalarei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do rei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu grito, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Porque livre estou, não sou filho do rei. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Vamos louvar o hino aqui, número 400. Nosso corpo é o holocausto vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Número 400. Amém. 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 Deixar o fogo de Deus queimar A lenha representa a oração do crente A crente é que afirma muito mais É verdade, irmão! E nos enchamos do poder do céu Para vencer a Satanás Mas não podemos esquecer De remover a cinza do lugar E colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar Não vai, não vai Se o fogo se apagar O crente cai Revolva a cinza e põe a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Não vai se apagar Não vai, não vai Se o fogo se apagar O crente cai Revolva a cinza e põe a lenha E deixa o fogo de Deus queimar A lenha representa a oração do crente E lenha seca queima muito mais E nos enchamos do poder do céu Para vencer a Satanás Mas não podemos esquecer Mas não podemos esquecer De remover as cinzas do lugar E colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Não vai, não vai, não vai Se o fogo se apagar O crente cai Revolva a cinza e põe a lenha E deixa o fogo de Deus queimar Amém Aleluia Graças a Deus Vamos todos ficar de pé agora Em nome do nosso Deus poderoso Grandioso Pai Receber o nosso pastor Pastor Marlon Que está aqui esta noite Vamos louvar um corinho Somente em crer Graças a Deus, aleluia Somente em crer Somente em crer Tudo é possível Somente em crer 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 mente creio creio o Senhor creio o céu tudo é possível creio o Senhor amém glória a Deus sal da igreja em nome do Senhor Jesus Cristo nós vamos orar tem um pedido de oração aqui que é Sara pede proteção na viagem do João Vitor e a todos que forem com ele e agradece a Deus pela paz e amor que reina em seu lar amém vamos orar vamos lembrar também do pastor Wesley ele está com a garganta ruim e ele grita muito onde ele gritou tanto eu não sei nem como que está hoje vamos lembrar dele que hoje tem a ceia lá santa ceia vamos orar grandioso Deus nosso maravilhoso Pai em primeiro lugar queremos agradecer por nos trazer em tua casa nessa noite obrigado pelo privilégio pela honra de entrar por essas portas e poder adorar o teu nome maravilhoso nesse momento nós lembramos do nosso amado irmão pastor Wesley que o Senhor está precisando da tua graça porque a sua garganta estava ruim o Senhor abençoa ele pois hoje tem um trabalho ardo ministrar a santa ceia na igreja esteja com ele abençoa a sua saúde e abençoa o seu ministério também aqui está esse pedido de oração da Sara a proteção na viagem do João Vitor e todos que forem com ele e eu coloco nas mãos do Senhor esse pedido Pai porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará guarda a vida dele protege ó Deus essas pessoas esse pedido nós levamos diante do Senhor e outros pedidos também que não foram escritos mas que certamente existe aqui em nosso meio colocamos na tua presença e pedimos a tua misericórdia em favor de cada um de nós no nome do Senhor Jesus Cristo amém amém glória a Deus podeis assentar irmãos graças a Deus chegou o dia de eu vir né todo domingo vem um né um vem um diferente tem vezes que repete né irmão o irmão José Carlos parece que veio três vezes né agora em outubro segundo ele falou ainda queria vir hoje falei não pelo amor de Deus falei vai descansar ele gosta muito de vocês pelo jeito vai acabar mudando pra cá é ontem eu tava lá me beirando querendo vir falei não eu falei com o pastor que sou eu eu e a irmã Ed você fica aí é precisa descansar né irmãos tem que dar oportunidade pra gente também né e aí eu conversei com o pastor Wesley ele tava precisando de alguém pra vir e eu disse pela tua disposição se quiser a gente vai e aí deu certo nós tivemos consagração os irmãos sabem né quinta sexta terminamos ontem lá em Trindade foi muito bom consagração foi muito boa Deus guiou o pastor Wesley de uma maneira maravilhosa foi muito bom eu fui muito abençoado essa noite nasceu e dormi creio que era três horas da manhã mas a gente dorme né irmão Paulo e aquele zino fica na cabeça da gente a gente acorda aquele zino que povo que canta bonito que culto abençoado nós tivemos ontem e aí quando tem muita benção a gente tem a tal da meninice né a gente grita demais alegra demais e a voz vai embora aí hoje eu acordei de um jeito que eu não tava nem falando quase não saia nada falei agora tem que tumbiar e a ferramenta que eu tenho é a voz e a voz tá acabada falei ai 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 se eu falar que não vou fica ruim que eu já falei que vou eu vou lá rouco mesmo comprei umas pastilhas uns negócios lá de de espremer na garganta resolve muito pouco mas pelo menos ilude a gente e aí deu uma melhoradinha e eu espero que dá certo pra gente falar e que dê certo pra vocês entenderem também se não fica aquela voz ninguém entende nada mas eu espero que Deus usa essa essa voz rouca aqui pra abençoar sua vida nessa noite mas pastor Wesley também ficou ruim da garganta tava tossindo muito pastor João Batista né irmão Paulo também ficou ruim um negócio esquisito até que ontem na consagração pastor Wesley deu oportunidade mais pros irmãos da testemunha deixou eu mais quieto ele também ficou o irmão João Batista também pra ver se nós melhorava mas quando foi a noite acabou que ele deixou pra me falar um pouco e eu falei gritei e virou um negócio e aí a garganta vai acabando mas com garganta ou sem garganta não aleluia Deus vai nos dar graça tô muito feliz por estar aqui fizemos uma viagem maravilhosa né mas irmã Edna chegamos aqui bem e nós viemos com muita alegria no coração nós amamos os irmãos nós também sofremos com os irmãos gente sabe que vocês aqui é uma igreja sofrida né muitas lutas muitas batalhas e às vezes a gente pensa que terminou a luta de repente aparece outra né mais problema mais luta mas o importante é que vocês estão vencendo né vocês estão firmes vocês estão vindo nos cultos né estão lutando esforçando eu creio que isso aí é o que mais agrada a Deus porque enquanto está tudo bem dar glória a Deus vir no culto é até fácil mas quando a coisa dá uma piorada aí você manter o mesmo passo a mesma firmeza é aí que faz a diferença então eu vejo que em meio a tanta dificuldade mas vocês estão vencendo e o meu propósito é que é só encorajar os irmãos mais ainda não vim aqui para corrigir para repreender mas para encorajar vocês a prosseguir firme eu até vamos ver se eu dou conta de cantar um hino que vocês cantam só vou iniciar aqui é da da âncora né minha âncora é Jesus que não tem inário mas vai ser inário mesmo nós já conhecemos né certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor eles iam navegando juntos com o Redentor levantou mas ali estava a âncora que é Jesus o Salvador minha âncora é Jesus minha âncora é Jesus vem os ventos vem as ondas tempestade que vier meu barco vai navegando viajando pela fé não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui o importante é a âncora que dá o sustento ali tenho visto além dos barcos naufragando por aí por faltar lhes essa âncora e é tudo para mim minha âncora é Jesus minha âncora é Jesus vem os ventos vem as ondas tempestade que vier meu barco vai navegando viajando pela pê não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui o importante é a âmbra que dá o sustento ali tenho visto lindos barcos naufragando por aí por faltar lhes esta âncora que é tudo para mim minha âncora é Jesus minha âncora é Jesus vem vem o vento vem a sonda tempestade que vier meu barco vai navegando viajando pela fé minha âncora é Jesus minha âncora é Jesus vem o vento vem a sonda tempestade que vier meu barco vai navegando viajando pela fé aleluia glória a Deus e Deus abençoe seu coração né olhe sempre para Jesus ele é a nossa âncora o nosso sustento creio que se Deus quiser esse ano a gente ainda volta aqui de novo eu vi uma conversa lá que vai ter uma vigília né eu espero que não marque o dia que eu estou viajando que em dezembro eu tenho uma viagem fazer e eu espero que não seja na mesma data se Deus quiser eu quero estar aqui novamente com vocês a nós alegrar e firmar mais na presença de Deus né vocês estão de parabéns né com o pastor que tem né pastor Wesley ele tem uma qualidade muito especial né eu fico olhando ele cada um é feito de um jeito mesmo ele tem uma paciência né tem um pastor muito abençoado as vezes eu falo com ele você é o pastor mais abençoado do Brasil é porque a gente vê que Deus está confirmando as coisas olha aquele culto onde né irmão Paulo tanta gente todo mundo trabalhando ajudando pastor quase não precisa fazer quase nada o povo faz faz tudo uma coisa uma outra então isso é muito bom que Deus abençoe vocês dê valor nele né ore por ele porque nem tudo nem tudo é flor nem tudo é flor as vezes pastor pessoa que está na frente é o pastor é igual uma mãe né uma mãe as vezes está com fome mas ela dá comida para o filho ninguém nem vê que ela está com fome não meu filho já comiu o negócio ali e tal então ela dá o melhor para o filho ela chora as escondidas o filho não vê ela está sempre como heroína na frente da família mas só Deus sabe o que a mãe passa né a mesma coisa é um pastor né tem que estar na frente do povo encorajando o povo parece que nem problema ele tem cada culto está mais animado mas Deus sabe o que passa o pastor a esposa a família né então por isso ore por ele para Deus manter ele com aquela energia né com aquela saúde um homem muito forte vejo que ele é muito forte e um homem muito espiritual né a gente vê que ele faz tudo para agradar a Deus muito bom graças a Deus pela vida do nosso irmão pastor Wesley né glória a Deus creio que vocês são muito felizes com ele né e cada um que ele pede para vir aqui também é porque ele tem a direção de Deus né e como Jesus falou quem recebe o que eu enviar recebe a mim então você recebeu o que o pastor envia você está ajudando o pastor receber com alegria igual vocês fazem né inclusive ontem eu comentando que vinha para cá eu estava lá com o irmão sangar ele disse que veio aqui né o nome espiritual dele foi eu coloquei sangar sangar é aquele homem lá do livro de juízes né que pegou aquele eu esqueço o nome daquele negócio que ele usava trabalhar com boi guilhada com a guilhada ele matou lá uma turma de inimigo lá aí eu chamei de sangar é o irmão Tiago né bastos daquele barbudinho né que prega assim ele deu uma palavrinha na indiara foi quinta-feira à noite né ensinando a chutar a bunda do diabo manda o diabo pra fora chuta ele eu gosto do pregador animado e o irmão Tiago é muito animado muito abençoado aí ontem ele me falou tava já saindo de carro lá falei que vinha aqui ah você vai lá falei irmão mas a igreja lá é abençoada rapaz mas que igreja boa aquela igreja lá é fogo falei glória a Deus eu fiz de conta que eu não conhecia vocês ele elogiou ele gostou de vocês eu creio que a hora que deu uma brecha ele vem de novo ele ficou muito entusiasmado com a postura da igreja que Deus conserve vocês assim glória a Deus eu tô vendo a irmã ali Jaqueline é Jaqueline não é? não tô vendo o irmão Hildo onde é que ele tá? trabalhando? ô meu Deus logo o dia que eu venho também não tô vendo o general o general do rei Saul o Abner cadê ele? depois só me conta onde ele tá Abner general não pode faltar não né? queria tanto ver ele eu gosto muito daquele rapaz mas Deus abençoe ele né? ele falou que ia na consagração eu fiquei na expectativa de dar um abraço nele o irmão Paulo chegou falei cadê o irmão Abner? não veio não ei meu Deus aí Deus preparou pra mim vir falei eu vou ver ele chega aqui o general tá puta batalha mas tá bom a irmã tá aí tá firme tá no posto dever e ajuda os demais né? sempre tem que ter um ou ter uma que tá ali malhando o trigo pra salvar dos medianitas tem que ter um na brecha se o homem não pode ou o filho a família não deu pra vir mas a mãe vem a esposa tá aqui se não deu pra esposa vir o esposo vem alguém tem que estar na brecha a família não pode fracassar todos não tem hora que um né? isso é normal acontece até o profeta teve isso teve uma vez que ele tava enfrentando um problema com os impostos os advogados problema que houve lá devido às campanhas e ele ficou com a cabeça tão quente na mensagem creio que um absoluto o absoluto tem um absoluto e um absoluto creio que é um absoluto o nome é uma traduzida aqui em Goiânia e ele ficou com a cabeça tão quente que ele falou Meda arruma as coisas eu vou embora não aguento mais aí ela disse meu você já orou a respeito ele tava passando luta então ele pensou que não vamos vamos caçar um rumbo que eu não aguento mais meu você já orou meu vamos orar sobre isso então sempre tem que ter alguém mesmo o profeta um homem daquele calibre mas teve um momento que ele precisou da irmã Meda teve um momento que ela falou Bil será que foi certo isso? quando aquele homem ligou por exemplo também problema dos advogados cabeça cheia e ele acabou tendo deslize e ela falou Bil será que foi certo? então a gente precisa e o profeta precisou eu preciso você precisa alguém tem que estar na brecha por nós quando nós fraquejar tem que ter alguém para nos ajudar por isso marido esposo ajude a sua esposa esposa ajuda o seu esposo filho ajuda o seu pai sua mãe que há momento que a mamãe precisa e aí o filho está lutando está firme e acaba ajudando a mamãe a filha você ajuda sua mãe ajuda seu pai porque você está no posto do seu dever e a igreja também ajuda o pastor que há momento que o pastor está arrebentado mas ele chega a igreja está animada e levanta ele aí o pastor sai do culto renovado que vê um povo animado acreditando nele olha tem momento que nem o pastor acredita nele ele entra num dilema ele acha que nem ah não é tem isso chega um ponto que fala não Deus não me chamou não não é possível e aí ele chega e a igreja mostra pra ele que ele foi chamado por Deus é igual aquele hino você foi chamado é um escolhido a igreja acaba falando pra ele a igreja acaba levantando ele aí o pastor pega aqui parece um Davi enfrentando Golias aí você fala nossa o pastor tá ungido hoje não é por causa de você não é você ajudou ele e assim nós vamos ajudando uns aos outros e hoje eu estou aqui pra te ajudar e você tá aqui pra me ajudar também e juntos nós vamos fazer a vontade de Deus então vamos ficar em pé eu quero ler a Bíblia mas antes vamos orar fechar nossos olhos grandioso Deus maravilhoso Pai o Senhor é o dono da voz das cordas vocais o Senhor está no meu corpo dentro da minha vida e eu estou aqui para servir o teu povo que o Senhor possa abençoar minha voz possa capacitar minha garganta e capacitar os ouvidos dos irmãos das irmãs e assim o Senhor possa trazer uma benção especial pra todos nós que viemos aqui hoje à noite fala conosco Pai o Senhor tem a maneira de trabalhar e nós queremos ouvir a tua voz abençoe os que estão aqui e aqueles que não puderam chegar aqui aonde estiverem que o Senhor Deus estenda a mão em favor de cada um dos teus filhos aonde estiver um eleito aonde estiver um membro dessa igreja que o Senhor alcance ele com a tua mão de misericórdia e ajude-nos nessa hora abençoando essa parte tão sagrada que é o ministrar da tua palavra ó Deus querido nós te pedimos e nós cremos na tua misericórdia em nome de Jesus Cristo amém glória a Deus vamos abrir a bíblia ainda em pé no velho testamento no livro de Isaías livro de Isaías capítulo 6 nós vamos ler primeiro no livro de Isaías nós vamos ler no capítulo número 6 do livro de Isaías aqui é uma escritura bastante conhecida Isaías é escolhido e consagrado por profeta então aqui Deus vindica né o nosso irmão Isaías Deus trata com ele Isaías capítulo 6 versículo 1 todos acharam vamos ler junto no ano vamos no ano em que morreu o rei Isaías eu vi ao senhor assentado sobre um alto e sublime trono e enchia o templo amém glória a Deus agora veja vamos aqui no livro de Josué depois de Deuteronômio Josué Josué capítulo 1 também vamos ler aqui o versículo 2 Josué capítulo 1 versículo 2 Josué depois de Deuteronômio entre Deuteronômio e Juízes Josué capítulo 1 e o versículo número 2 aqui nós vamos ler aqui nós vamos ler também o verso 2 do livro de Josué capítulo 1 glória a Deus procurem na sua Bíblia é bom você acompanhar não é? junto é bom você trazer a Bíblia é bom ler a Bíblia porque nós somos uma igreja porque nós somos uma igreja da Bíblia é muito bom está observando o que a Bíblia fala Josué capítulo 1 verso 2 todos acharam? então vamos ler juntos? Moisés meu servo é morto levanta-te pois agora faça este Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel aleluia glória a Deus podeis assentar veja só irmãos veja só essas duas escrituras Josué capítulo 1 verso 2 Isaías capítulo 6 versículo 1 observe que no ano em que morreu o rei usias amém? está escrito não é? a gente dá amém porque está escrito no ano em que morreu o rei usias e aí você vai no livro de Josué Moisés meu servo é morto percebeu? duas pessoas importantes que tinham morrido profeta Moisés era o mensageiro era o homem que guiava os filhos de Israel pelo deserto o homem que Deus usou fez sinais maravilhas era um homem incomparável naquele tempo de repente é morto o rei usias também foi um homem extraordinário teve um erro já no final ali se atrapalhou um pouco devido oferecer um incenso que não podia fazer e ele fez mas era um homem tremendo também muito usado por Deus e chegou o momento que ele morreu o Mombrando chega a dizer que Isaías e os ias tinham uma grande amizade eles tinham companheirismo ele se dava muito bem ele pregou uma mensagem duas que eu me lembro influência e influência de um homem sobre o outro falando sobre esse assunto aqui uma amizade linda e diz que os ias era o herói de Isaías Mombrando chega a dizer ele era o herói de Isaías Isaías ficava tão feliz com os ias porque os ias era temente a Deus os ias procurava agradar a Deus Isaías achava lindo ver como os ias era dedicado a Deus como seu reino prosperava porque antes de fazer qualquer coisa os ias orava os ias buscava a vontade de Deus e Deus guiava ele então Isaías era um admirador de os ias aleluia aleluia e a nossa vida é assim a gente também tem pessoas que a gente admira a gente tem pessoas que a gente precisa delas a gente vive aqui no mundo mas tem pessoas que destacam na nossa vida e a gente acaba espelhando naquela pessoa aquela pessoa inspira a nossa fé né e quando você vê aquela pessoa é uma ajuda aleluia só que de repente aquela pessoa morre ou de repente aquilo acaba chega o momento que aquilo que mais você gosta morre termina e aí parece que parece que a gente fica sem chão né é uma coisa terrível meu Deus e agora e agora como é que eu vou prosseguir perdiço aqui oh meu Deus e agora como que nós vamos seguir a igreja como que nós vamos vencer nós tínhamos aqui algo que nos ajudava de repente deu problema ou no lar ou na nossa vida algo aconteceu e aí parece que você fica frustrado diante da situação você fica frustrado cabisbaixo às vezes a pessoa vai ao pó eu creio que Isaías ficou muito triste com a morte e os dias com o pecado e os dias eu creio que ele ficou arrasado mas a Bíblia é um livro de encorajamento porque Deus Deus ele é um Deus que sempre está nos levantando sempre é uma característica dele é nos levantar Deus é assim sempre ele vai fazer tudo para você levantar vamos tentar de novo meu filho vamos em frente eu estou com você eu vou te ajudar né esse é o Deus da Bíblia então você percebe que naquele ano que o rei Uzias morreu Deus entrou em cena na vida de Isaías aleluia na hora que parece que agora deu tudo errado aí diz eu vi ao Senhor aleluia o sobrenatural aparece por quê porque a gente precisa senão nós vamos virar bagaço senão nós vai agora vai afundar o barco aí ele aparece é igual lá no mar aquele dia olha com o vento os discípulos pronto vai afundar todo mundo acorda o mestre aí ele levanta aí quieta quieta ele aparece senão nós não damos conta nós caímos da fé nós vamos pisar no nosso testemunho mas ele é tão bom que não deixa acontecer ele não deixa acontecer e aí Isaías diz assim eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono abre aí no livro de Isaías sua bíblia de novo eu vi ele fala ah mas o rei o Zia morreu mas eu vi um rei maior o Zias é um homem importante mas eu vi o Senhor veja aleluia eu quero ver se você não levanta Isaías eu quero ver se você não anima Isaías eu gostei daquele tema que o pastor Wes deu agora é comigo aleluia eu creio que Isaías falou agora é comigo por quê eu vi ao Senhor aí você anima porque as vezes a gente tem coisa que joga irmão tem coisa que é igual um tapa assim como diz no pé da orelha da gente você vai só ver poeira levantar tem problema que te joga no chão você fica arrebentado mas aí quando você vê o Senhor aleluia glória a Deus Deus te levanta Deus te levanta não é esse problema que vai te matar não que as vezes você concentra no problema mas por que aconteceu isso comigo por que isso por que isso e aí você fica concentrado ali aí o diabo está querendo te jogar numa depressão aí você vê o Senhor aí você desconcentra daqui e olha para ali Deus muda o seu foco aleluia Deus muda o seu foco é igual é igual a escritura eu até ia ler aqui de Joel 3.10 diga o fraco eu sou forte pronto Deus encoraja a gente quantas vezes que eu já estive fraco desanimado aí Deus começa a mostrar a coisa na minha vida que eu não vi aí Deus mostra isso mostra aquilo aí de repente eu vou os meus músculos vai crescendo a barriga não não espiritualmente nem barriga barriga não tem não os músculos da fé eita aí eu saio forte agora agora eu vou vencer porque Deus ele mexe no parafuso incerto ele aperta o parafuso incerto aí a máquina trabalha certinho aleluia Deus é maravilhoso não é? olha quem chegou aí o irmão Hildo que benção né? tava te procurando aqui achei só um pedaço seu agora chegou o outro pedaço agora sim aleluia então vocês estão entendendo como que é as coisas? no ano em que morreu vamos falar juntos no ano em que morreu o rei Osías eu vi ao senhor assentado em um alto e sublime trono no ano da minha derrota no ano da minha tristeza eu vi Deus aleluia a igreja precisa ver Deus as vezes a gente olha tanto para um homem olha tanto para um irmão até para o pastor a gente olha tanto para o pastor aí Deus tira o pastor ah e agora e agora 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 nós vamos afundar agora é comigo muito bem mas mas quem é que fala agora é comigo é o irmão e Nelson não Deus falou na boca dele é aí Deus fala agora é comigo porque o pastor não sei o que o outro não sei para onde e parece que o negócio acabou tudo aí Deus fala agora é comigo é igual é igual é igual é igual os três jovens lá na fornalha disse que tinha um anjo lá que queria vir tinha o outro aí Deus falou não fica quieto mas olha lá vai morrer ele fica quieto é tipo um drama né a gente não sabe como é que foi aí de repente diz que Deus falou agora é comigo ontem lá naquele culto eu queria pregar agora é comigo aí o pastor pediu para me ler Isaías 6.8 agora é com você aí eu peguei e Deus me levou para outro rumo partiu para cima dos casais mas eu queria pregar agora é comigo mas Deus quis fazer diferente e eu simplesmente saí da frente aleluia mas é bom esse tema agora é comigo aí Deus falou agora é comigo eu vou lá na Babilônia e Deus entrou na fornalha aleluia tem hora que tem que ser Deus senão o lar vira bagaço tem hora que o homem não escuta mulher mulher não escuta homem vira uma confusão terrível cada um está mais bravo que o outro hoje hoje acaba tudo e o diabo parece que ele vem com tanto demônio e aí Deus fala agora é comigo deixa eu pegar esses dois esse cabiçudo pela orelha aqui e faz eles beijar aleluia hein você não crê que Deus faz isso não faz a Bíblia diz o que Deus uniu ninguém separa o homem não separa ninguém separa Deus entra em cena e faz os dois e faz os dois beijar abraça rapaz pede perdão rapaz e aí um pede o outro pede e aí a lua de mel começa de novo igual preguei ontem lá 50 anos casado agora que a dor sou agora que o negócio ficou bom Deus faz isso porque o negócio vai amargan não tem mel nenhum mais acabou o mel mas aí Deus vem e faz aparecer mel aleluia você crê que Deus ajuda o casal eu creio eu creio na graça de Deus na minha na minha vida conjugal eu dou a glória a Deus ele sustenta o meu lar ele sustenta meus filhos ele sustenta o meu ministério porque se for eu fracasso mas ele sustenta ele está me carregando até hoje e eu chegarei lá aleluia então no ano em que morreu o rei Osías ê ano terrível aí você põe até na agenda o ano esse ano mas foi o melhor ano pra ele engraçado né o diabo vem fazer ser a pior coisa aí Deus fala vou te mostrar eu vou entrar no meio desse redemoinho vou entrar no meio dessa dessa confusão e vou mostrar que eu estou com você você é maravilhoso aleluia isso é muito bom Daniel ia ser comida de leão mas Deus disse agora é comigo né Deus entrou e fechou a boca do leão que maravilha vamos ler então aqui Isaías 6 olha o verso 2 ele viu o senhor olha o verso 2 serafins estava por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobria seus rostos com duas cobria seus pés e que mais está vendo que experiência que ele teve procura na bíblia uma experiência dessa dessa maneira desse jeito Ezequiel viu os querubins você encontra aqui também João na ilha de pato viu mas Isaías viu os serafins ele viu uma adoração totalmente diferente cobrindo o rosto cobrindo os pés e duas voando reverência humildade e ação ei glória a Deus é isso que Deus estava falando você tem que ser reverente cobre os pés você tem que cobrir o rosto tem que ser humilde e você tem que bater duas asas entre em ação chega de clamar chega de chorar entre em ação vai glorificar o teu Deus vai cuidar dos seus negócios chega de falar nesse problema vai falar nas bênçãos de Deus ação então veja o verso 3 e clamava uns opa era um conversando com o outro clamava uns aos outros dizendo como é que você está hoje? o outro dizia eu estou mais ou menos é assim? o que eles estão falando para o outro? clamava uns aos outros dizendo é glória a Deus aleluia imagina um culto desse eu olho para o irmão santo santo veja você vira para o outro santo santo veja você está tão comovido que você olha um para o outro e começa a falar falar sobre ele que está lá no trono ele é santo 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 aí um vira para o outro e aquilo virou uma adoração e Isaías vendo aquilo irmão não tem depressão que fica Isaías saiu dali outra pessoa muda tudo ah mas morreu o rei chega de falar em morrer já morreu Deus quer te levar para a frente não é para trás não aleluia então olhavam para o outro dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória ah por que que eu não via a terra está cheia da sua glória mas eu não via eu só via problema você vê o que o diabo faz Deus está por todo lado mas o diabo faz um quadro que você não vê Deus em lugar nenhum a vez nem no culto consegue ver satanás ele põe um óculos na pessoa e a pessoa recebe a visão dele mas Deus também tem um óculos para pôr em você aleluia e aí toda a terra está cheia da sua glória vamos ao versículo 4 olha e os umbrais das portas se moveram com o que? opa então mexeu até com os umbrais da porta sacudiu tudo ei glória a Deus os umbrais da porta você sabe o que é mover umbral? é balançar sacudir a casa e a casa vai cair vai não é o poder de Deus sacudir na sua vida sacudir no seu coração sacudir na sua cabeça sacudir no seu corpo sacudir na sua vida os umbrais da porta sacudir no seu corpo sacudir no seu corpo sacudir no seu corpo e a Bíblia diz a casa se encheu de fumaça que fumaça é essa? a glória da Shekinah a glória de Deus tomou conta tipo uma fumaça parecia uma fumaça a Bíblia fala a fumaça a presença de Deus ficou visível igual você vê uma fumaça tudo é Deus coluna de fogo aleluia o irmão Brano estava pregando em Washington ele disse assim eu vejo uma nuvem branca sobre vocês nessa noite ele fala de gente ele diz vocês certamente estão no espírito do Senhor qualquer coisa pode acontecer ele estava vendo o que? essa fumaça e a igreja tem que ser envolvida na fumaça e aí irmão nós queremos fumaça não é fumaça fedida não para dar falta de ar é fumaça da glória de Deus o irmão o irmão olha para o outro só vê fumaça cadê o irmão? sumiu na fumaça Deus tomou conta da igreja pastor chega aqui cadê o povo? só vê fumaça a igreja enfumaçada aleluia a glória de Deus meu Deus meu Deus pai a mesma glória que eu tenho eu quero que eles tenham veja a glória que tu me deste eu vou dar para eles gente é isso aí tudo que eu tenho pertença a mulher aí ó irmã Ed eu sempre falo que eu não tenho nada é tudo é dela eu não tenho mesmo não tudo é dela esse irmão esse é o evangelho Jesus tudo que ele tem é da noiva dele por isso que ele falou a glória que o pai me deu eu quero que vocês tenham a mesma glória o que é dele é dela nós não casamos com separação de bem não nós casamos igual o Cristo e a noiva o que é de um é do outro não é o meu dinheiro é o nosso dinheiro aleluia ela é porque é muito humilde não pega mas está aí é nosso ela não gosta nem de usar o cartão se tem um doente ela ela não quer nem expulsar o demônio mas é dela o poder foi dado para ela mas ela não gosta de gastar ela não quer gastar ela podia estar vivendo melhor ela podia andar no carro melhor mas ela não quer gastar mas ele deu tudo para ela ele deu o nome dele para ela usa o meu nome pode usar que o vagabundo corre o vagabundo me respeita fala o meu nome para o vagabundo você vai me dizer que você não conhece o vagabundo não sabe quem é o vagabundo não é o satanás usa o nome dele o nome da mulher é o nome dele ele deu o nome dele para ela pode falar meu nome que ele corre na hora que ele vier chegando você fala opa meu marido está aqui como é que ele chama Jesus Cristo some satanás só o nome só o nome dele meu Deus não tem como desanimar não gente como é que eu vou ficar desanimado uma lutinha uma provinha está igual aquela história que o Mombrando fala o soldado cortou o dedo que foi abrir uma latinha de sardinha ai ui 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 igual o netinho da gente ontem eu vi o netinho do pastor Wesley ele foi abrir a porteirinha do povo lá engastar o dedinho dele ele ai ai eu peguei o dedinho dele beijei ele sarou meu filho aí ele foi o vovô ai meu Deus ai meu Deus o vovô pegou de novo tem crente que é assim ele é uma criança a minha querida Ana Júlia também é assim vovô o dedinho está doendo você também né pai irmão Paulo você sabe aí tem crente que é do mesmo jeito ai 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 o que foi meu Deus os anjos veem que foi eu cortei o dedo aqui nossa pensei que tinha cortado o pescoço uma provinha ah eu não conheço cortou o dedo pedacinho assim meu irmão isso não é nada meu irmão imagina você na cinza tudo acabou e a sua queridinha chega perfumadinha e bonitinha daquele jeito hein põe a mão na cintura fala amaldiçoa esse Deus e morre que porretado hein e agora você vai amaldiçoar na hora né quer soar queridinho veja nós tem que ser crente mesmo a mulher não quer nada pois é problema eu não sou crente em mulher eu sou crente em Jesus Cristo dou muito valor na minha mulher mas Cristo é primeiro que ela e pra mim é antes de eu casar com ela eu casei com Cristo antes de eu conhecê-la eu conheci Cristo antes do mundo existir Cristo me escolheu ah eu vou deixar meu Deus por causa de mulher o que Jó falou como fala uma doida fala você não recebeu o bem e não vai receber o mal eu não vou encontrar meu Deus não então eu te largo então larga mas eu fico com meu Deus aleluia que fé que testemunho que segurança Deus restituiu tudo demorou mas um dia Deus deu tudo de volta você pensa você pensa que foi só uma semana não foi não as provas não são assim não mas Deus sempre vem ajudar o teu teu povo então a fumaça tomou conta né toda a terra está cheia da sua glória e a casa se encheu de fumaça versículo 5 agora 5 olha só 5 então disse eu o que que ele falou hein ai 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 hoje quando a presença de Deus vem nós saia pulando né pulo daqui pulo dali e vira um barulhão né mas olha o que aconteceu aí imagina se acontecesse aqui e um cai pra cá outro cai pra lá ai de mim ai meu Deus do céu olha o que que está acontecendo com a igreja está tudo dando esmai presença de Deus faz isso derruba a gente é verdade Isaia não pulou ele fez vai cair ai de mim ai de mim está certo está certo na sua bíblia ai de mim que vou perecendo por que ó ó ó o que que a presença de Deus faz olha Deus restaurando o homem olha Deus curando o homem olha Deus mostrando a condição do homem agora é comigo Isaia falou agora é eu agora não é Serafim não é aquele que está no trono agora é eu ai de mim porque eu estou morrendo a minha bíblia que diz assim ai de mim pois estou perdido que diz assim porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei Uzias quem será esse rei que ele viu hein aleluia aleluia é o impacto da revelação o impacto da revelação meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos ai ele ficou fraco e ele caiu mas Deus estava curando ele irmão irmão eu creio que Deus vai curar pessoas aqui hoje com essa palavra eu creio eu creio eu creio eu creio eu creio vai curar está curando em nome de Jesus para você saber que você não é um derrotado Deus te ama Deus te ama igreja aleluia há muitos anos atrás minha esposa teve um sonho espiritual com essa igreja aqui e foi uma situação terrível que essa igreja passou na época e ela viu que essa igreja era uma moça com a roupa branquinha muito tempo e eu creio que ela ainda está com a roupa branquinha eu creio Deus está mantendo as vestes dela limpa apesar dos barros que o diabo tem jogado as lama mas Deus está mantendo a sua esposa limpa nós reconhecemos nossa condição mas ele tem o clorox para tirar nossas manchas meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos olha o verso 6 olha quando você reconhece sua condição se dá conta que você errou você praticou adultério você praticou pecado você tem que reconhecer seu pecado irmão e muitas vezes só tem um jeito de reconhecer o pecado quando Deus se revela para você senão você não reconhece não você fica 40 anos dentro de uma igreja e não reconhece aquelas coisas erradas que você fez não reconhece não precisa de uma experiência aí você vê as loucuras que você fez aí você começa a chorar como que eu fiz isso meu Deus irmão não é fácil admitir que é um pecador admitir de verdade o ser humano está sempre arrumando uma saída sempre tentando tirar nós somos habilidosos em personificar as coisas nós estamos sempre querendo mostrar que nós somos bonzinhos que nós estamos certinhos mas quando a presença de Deus chega nós descobre que nós somos trapo de mundíssimo somos nada nada mesmo o pregador Deus mostra que não é nada que às vezes eu sou pastor isso não quer dizer nada é isso às vezes você está com os lábios impuros habita no meio do povo Isaías era um profeta ele não virou um profeta que ele já era profeta como que Deus vai usar uma boca suja dessa como que Deus vai usar uma boca suja dessa o profeta é a boca de Deus e a boca de Isaías estava suja ele reconheceu meus lábios é impuro habita no povo de impuros lábios eu concordo com o povo que tem a boca suja eu me uno com eles eu dou risada com eles eu estou na condição deles eu estou na condição deles Isaías falou eu estou igual a eles meus lábios é impuros habita no meio de um povo de impuros lábios quer dizer eu estou igual ao povo eu estou igual ao mundo o profeta está igual ao mundo ele reconheceu por isso parece que é o fim parece que deu tudo errado mas pode ser o começo de uma nova vida uma nova vida você é um profeta você é um escolhido de Deus mas tem que dar algo errado para você cair e reconhecer o seu chamado a sua posição Isaías reconheceu admitiu o Senhor eu não valo nada eu pensava que eu era alguma coisa aí Deus disse eu vou te ajudar por isso que eu falo Deus sempre encoraja a gente olha aqui versículo 6 porém um dos serafins um deles voou para mim aleluia só um não precisa mais de um não só um basta glória a Deus você quer que um voa para você os serafins eles tem um ministério o profeta fala que é preparar o adorador para chegar diante de Deus ele fala sobre os serafins então veja um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão o que ah eu pensei que era um diploma para Isaías um diploma para ele de reverendo mas ele veio com o que brasa viva o que que ele vai fazer com essa brasa hein então ele vem com uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz e com a brasa tocou aonde aonde estava o problema é a boca essa boca que veio de glorificar Deus fica glorificando o diabo não é fica falando coisa errada Deus vai queimar essa boca agora aleluia tocou na minha boca e disse eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e espiado o teu pecado aleluia aí isso aqui é muito gostoso aí Isaías falou então agora eu posso tomar a ceia né agora eu posso ir no culto domingo vamos ver vamos ver o que que ele falou irmãos vamos observar aqui no versículo 7 8 né 8 olha só depois disso quando terminou esse processo ouvi a voz do senhor que dizia agora Deus disse agora é comigo é o serafim já fez agora é comigo aí Deus disse a quem enviarei e quem é de ir por nós Deus perguntou aí vocês agora é com vocês não não eu percebi que foi só um irmão que falou agora é com vocês depois que Deus falou é Deus disse a quem enviarei e quem é de ir por nós não vamos de novo tem que ser junto eu vou ler uma parte e vocês falam a outra depois disso ouvi uma voz do senhor que dizia a quem enviarei e quem é de ir por nós ei glória a Deus aleluia pronto despregou do rei Uzias agora não é rei Uzias agora é o rei dos céus aleluia agora ele está pronto eis-me aqui pode me dá ordem senhor é para limpar a igreja é para pintar a igreja o que é para fazer eis-me aqui aí você fica disposto Deus tirou o seu foco dos problemas da sua vida e puxou a sua atenção para ele porque nós ficamos olhando para nós aí nós gira só em torno de nós o tempo todo girando em torno de nós é igual esses astros aí nós ficamos girando em torno de nós aí Deus faz nós agora nós vamos girar em torno dele a obra dele vai ter significado você vai se ocupar com as coisas dele eis-me aqui senhor envia-me a mim o que o senhor deseja o senhor quer que eu faça o que o que que é essa atitude diz Aias humildade ele aprendeu que será fim eis-me aqui senhor humildade reverência e ação eis-me aqui senhor eu estou aqui né o que que o senhor precisa eu as vezes chego o pastor Wesley e falo estou à disposição eu não preciso disso eu não tenho necessidade disso eu tenho pessoas agora que está em culto lá que eu deveria estar lá mas se Deus me dá oportunidade para me ajudar eu não estou ali para pregar eu falo mesmo para ele não estou aqui para pregar não irmão se eu precisar de uma ajuda estou aqui para ajudar foi para cantar eu canto outro dia eu cheguei lá o irmão o irmão Marcelo eu sou ruim para cantar o irmão Jânio também ela está precisando de um cantor eu falei eu não sou cantor não mas eu canto eu vou cantar se quiser que eu oro eu oro eis-me aqui o que o senhor quer mas tem gente só quer aqui em cima tem gente quer aqui em cima se não for aqui não ele quer que todo mundo olhe para ele isso não é uma boa coisa eis-me aqui envia-me a mim para onde ele vai enviar você sabe isso daí eu não sabia de repente ele te manda para uma emboscada Deus faz isso às vezes precisa ele mandou Paulo para uma cidade e tinha uma mulher lá que dizia estes que anunciam o caminho de Deus são servos do Deus Altíssimo e ela elogiava os pregadores e Paulo perturbou-se com aquilo e virando disse em nome de Jesus Cristo te mando que saias nela opa você está recebendo um elogio e vai expulsar você acha que é o diabo? Paulo tinha certeza era um espírito de adivinhação inclusive dava lucro para as pessoas que precisavam fazer negócio o espírito falava se ia dar certo ou não aí Paulo expulsa a menina não fez mais nenhum milagre aí não vem mais aquele espírito não resolveu o problema de ninguém aí o pessoal pegou busca aquele camarada lá ele estragou a nossa vida estragou a nossa sociedade mas quem enviou ele ali? envia-me a mim Senhor Deus mandou ele na Macedônia ele foi em Filipos ele foi orar tinha a irmã Lídia que foi salva e encontra essa moça que ficava contando a vida das pessoas e ele tira aquele espírito de cena e por causa daquilo ele apanha de vara e vai para a cadeia envia-me a mim Senhor e lá da cadeia ele passa um zap para os irmãos estou aqui na cadeia irmão deu tudo errado coloca no Facebook põe no Instagram para os irmãos saberem vou mandar uma foto aqui que é escuro o celular está acabando a bateria que não tem onde carregar não envia-me a mim Senhor aleluia fala Senhor teu servo ouve fala Senhor Samuel fala Senhor onde é que Deus pôs Samuel? numa igreja que os filhos do pastor eram os vagabundos e Deus colocou a criança no meio daquilo mas ele endireitou aquilo aleluia vocês estão me seguindo? Paulo na prisão Deus me enviou numa emboscada não Deus irmão o Deus que te chamou ele vai te sustentar um dia eu falei para Deus ou o Senhor me chamou ou então eu estou iludido porque se o Senhor me chamou vai dar certo porque que quando está tudo bem Deus me chamou eu sou eleito e a hora que está mal ainda é o mesmo Deus é o mesmo Deus ele não muda foi ele que me chamou então não desanime levanta a sua cabeça Deus está no controle Paulo e Silas simplesmente disseram vamos cantar uns hinos aí o Silas falou Paulo eu esqueci o hinário não é assim que o seu irmão faz? eu não trouxe o hinário e daí? sabe cantar sem hinário não? o outro fala não aqui no celular eu tenho um hinário acabou a bateria vai meu irmão nós somos cristãos nós fomos queimados com a brasa viva Paulo e Silas começou a cantar cantou cantou que dupla que canta parecendo o irmão Isaac e o Bruno o irmão Paulo que coisa eu acho que eles cantavam desafinado eu acho que iam para um lado e o outro aquela coisa assim aquilo não tinha muita classe como hoje essa coisa não aquilo era uma coisa feita no espírito simplicidade mas aquilo mexeu com a cadeia os presos começou a escutar a princípio ninguém gosta mas depois começou a sentir alguma coisa esse negócio que música engraçada é essa? esses camaradas tem um negócio nessa voz aí uma meia noite isso é hora de cantar um já acordava nervoso que que é isso? que bagunça é essa? eu quero dormir! mas eles continuavam cantando de repente ninguém queria dormir mais todo mundo queria ouvir cantar aqui é bom microfone ainda tem um negocinho ali esse negocinho aí está filmando então você fica tudo está me filmando lá na cadeia tinha ninguém tinha nada não lá está no escuro talvez tinha umas tochas lá apagando ninguém projetando você mas eles adoravam irmão se fosse olhar para as varadas você ia falar irmão mas está doendo mas está ardendo esse negócio aqui aí o outro falava nem mim também está doendo demais será que não vai vir ninguém passar um remédio não? tanta varada que receberam irmão a presença de Deus tira o foco em vez de você preocupar com você com as varadas com os problemas você vai preocupar em adorar a Deus em vez de ficar preocupado com marido cabeçudo com mulher que não tem juízo você vai preocupar em adorar a Deus você vai vencer esse problema eles venceram aquilo lá cantava de repente vamos parar de cantar o que nós vamos fazer agora? vamos orar cantou demais já vamos orar aí começa a orar vamos cantar de novo mas que culto que não termina agora mesmo termina deixa Deus descer nós para a hora que Deus descer aí é com ele agora é comigo Silas falava Paulo dizia agora é comigo aí chegou um ponto que Deus falou agora é comigo aleluia deu um terremoto balançou todas as paredes os alicerces saiu do lugar abriu cadeia aí Paulo falou para Silas nós cantamos nós oramos agora ele chegou aleluia vem cá você quer não está ungido está vendo está bom 11 mesmo no culto meu irmão me ajudou se a pessoa está no espírito é isso aí se todo mundo entrar no espírito até o que eu não falei você entendeu é isso que é adorar em espírito e em verdade você capta tá vendo como é que ele juntou as escrituras a ver se põe ele aqui não vai sair nada mas lá onde ele está está saindo é cada um no seu lugar meu irmão moveu os umbrais moveu os alicerces soltou a prisão soltou Isaías soltou você aleluia 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 glória a Deus aleluia graças a Deus livre estou livre estou pela graça de Jesus livre estou livre estou livre estou aleluia pela fé livre estou eu vagava pela cidade canta que eu tô rouco vamos quando o salvador eu vi tua eterna voz ouvi Jesus me libertou por seu amor vamos ficar em pé vamos estou livre estou livre estou pela graça de Jesus livre estou livre estou livre estou livre estou aleluia pela fé livre estou eu vagava pela senda de é de horror ganhando o amor do salvador o salvador que o salvador que o salvador esteve é o amor que o salvador possa ser me livre estou Eu agava pela senda de horror Mas agora Agora Ei, glória a Deus Isaías É agora Glória seja dada ao nosso bom pastor Livre estou Estou Pela graça de Jesus Livre estou Livre estou Livre estou Aleluia Pela fé Livre estou Livre estou Livre estou Pela graça de Jesus Livre estou Livre estou Livre estou Aleluia Pela fé Livre estou Eu agava pela senda de horror Mas agora quero andar com meu Senhor Quero ouvir sua terna voz E segui-lo sempre a voz Glória seja dada ao nosso bom pastor Livre estou Livre estou Livre estou Livre estou Pela graça de Jesus Pela graça de Jesus Livre estou Livre estou Livre estou Livre estou Você está feliz? Quem está alegre canta É na oração que a tristeza vai embora Nada me faltará Está desanimado, está desanimado Está desanimado Tem que ser mais animado Hein? Ou então nós errou aqui o compasso Deve ser Vamos de novo? Quem está alegre? Quem está triste? São duas cores São dois lados da moeda Tem dia que a gente está alegre Tem dia que a gente está triste Mas sempre tem um serviço na oficina Sempre tem um serviço Amanhã segunda Está alegre? Canta E na terça? Está triste? Ora Ela não vai ficar sem serviço não Aleluia Tem serviço Amanhã você está de folga, não é, irmão Paulo? Então amanhã você canta Aí quando você for trabalhar Você ora A mozaria está chamando Hã? Fica triste Então canta Então canta Canta Joga a massa cantando Bate no tijolo cantando Assenta a cerâmica cantando Aleluia Então vamos lá? Quem está alegre? Ixi, já puxei fora Quem está triste? Ixi, já puxei fora Nação que a tristeza vai embora Quem está alegre? Canta Quem está triste? Ixi, já puxei fora Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína, agora eu vou, alegre anunciar, que Deus está curando aqui neste lugar, Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína, agora eu vou, alegre anunciar, que Deus está curando aqui neste lugar, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, desce ao Salvador, pois sem fé e amor, não pode agradar ao Senhor, Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha, faz sinais aparecer, repreende o inimigo, batiza os que creram, derrama fogo santo, Senhor manda poder, Eu vou andar nas ruas de ouro, com Jesus, eu vou andar nas ruas de ouro, vou andar nas ruas de ouro, vou andar nas ruas de ouro, com Jesus, aonde? Jerusalém, Jerusalém, eu vou andar nas ruas de ouro, com Jesus, mas para andar nas ruas de ouro, com Jesus, precisa crer e andar na sua luz, O pecado aborrecer, palavra obedecer, vou andar nas ruas de ouro, com Jesus, e lá na nova Jerusalém, na nova Jerusalém, e lá na nova Jerusalém, Eu vou andar nas ruas de ouro, com Jesus, está na hora, está na hora, está na hora, meu irmão, está na hora de Ló, se separa de Abraão, Deus mandou o seu profeta, e a mensagem está aí, quem for palha vai queimar, mas quem for trigo vai subir, Está na hora, está na hora, está na hora, está na hora, meu irmão, está na hora de Ló, se separa de Abraão, Foi depois que Abraão, se separou do seu sobrinho, que encontrou Melquisedeque, que lhe deu o pão e o vinho, Está na hora, 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 está Peça já o Espírito Santo pra te dar a direção Pra não queimar em Sodoma, vai subir com Abraão Peça já o Espírito Santo pra te dar a direção Pra não queimar em Sodoma, vai subir com Abraão Está na hora, está na hora, está na hora meu irmão Está na hora de Ló se separar de Abraão Está na hora, está na hora, está na hora meu irmão Está na hora de Ló se separar de Abraão Peça já o Espírito Santo pra te dar a direção Pra não queimar em Sodoma, vai subir com Abraão Peça já o Espírito Santo pra te dar a direção Pra não queimar em Sodoma, vai subir com Abraão Está na hora, está na hora, está na hora meu irmão Glória a Deus Glória a Deus Está na hora, está na hora, está na hora meu irmão Está na hora de Ló se separar de Abraão Está na hora, está na hora, está na hora meu irmão Está na hora de Ló se separar de Abraão Aleluia Isso é tão bom, não é? Isso é a nossa alegria É a minha alegria Essa noite estava indo para casa de madrugada Daquele culto O coração borbulhando Quanta gente volta naquele horário bêbado Embiagado, drogado Miserável, coitado Mas a gente volta bêbado Mas da presença de Deus Senhor, eu quero ser Um vaso de oração Um vaso de bênção Pra ajudar o meu irmão Senhor, eu quero ser Um vaso de oração Essa oração É uma oração É um vaso de oração A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não estou mesmo não Mas Jesus passou Mais do que o que você está passando E Jesus Não desanimou Não recuou E nem ficou reclamando Ele foi em frente Porque ele sabia Que o pai estava com ele E isso é que você deve saber Esse culto Foi para te animar Aquele outro para te animar Deus está aqui Para te levantar Então volte para casa Alegre Radiante Deixa o diabo ver Que você saiu daqui feliz Se você encontrar com ele na esquina Você falou Vagabundo Não tem nada com você não É porque a Bia fala Não Isso é só hoje Amanhã você está lá embaixo De novo Está repreendido Isso aqui é para sempre Eu vou vencer Eu sou forte Deus disse Diga o fraco Eu sou forte E que mais? Agora é? Agora é? Agora é? Pronto Isaías falou Agora é comigo Josué falou Agora é comigo E eu falei Hoje é comigo Mas aí meu corpo Falou Você está rouco Você vai falar o que lá? Mas agora é comigo Com voz ou sem voz? Hoje é comigo E Deus deu graça Amém E você veio para cá também Dizendo Hoje é comigo Hoje Deus vai falar comigo E Deus falou Eu tenho certeza Que Ele falou Essa mensagem Foi Ele que me deu Não foi eu que inventei não Foi Ele que trouxe Ela veio fresquinha Agora coma E deixa os umbrais mover Deixa a fumaça tomar conta Aleluia Deixa entrar fumaça na sua casa Deixa entrar fumaça no quarto Aleluia Deixa a casa encher de fumaça A glória de Deus tem que estar na nossa casa Aí vai acabar as brigas Vai acabar a ciumeira A besteira Vai acabar tudo isso aí Aí é só Deus Aí é marido verdadeiro Mulher verdadeira Não tem que estar quebrando o celular do outro Com raiva O que você está olhando aí? Deixa a fumaça tomar conta Ah meu irmão Nosso meio não pode ter essas coisas não Nós temos que ser transparentes A fumaça tomou conta? Chegou fumaça aí irmão Hildo? Hã? Chegou? Deus abençoe irmão Hildo O general Abner não veio Mas que Deus manda fumaça lá onde ele está Em nome de Jesus Fumaça possa pegar ele E mais alguns que estão por aí Você crê nisso? Deus manda fumaça nos teus filhos Manda tua glória E traga eles para tua casa Em nome de Jesus Vamos orar? Senhor nosso Deus Nosso Pai Eu creio que essa fumaça Está aqui nessa noite Mesmo que eu não possa ver Como Isaías viu Mas eu creio que a tua presença Está aqui conosco Pai Santo Que essa presença maravilhosa Possa abençoar essa irmã Possa abençoar esse irmão Se houver alguém com os lábios impuros Cheio de iniquidade O Senhor possa tocar com a brasa viva Nessa noite Alguém que está prostrado Sem força de caminhar Que o Senhor possa levantar também Nessa noite Ó Deus Eu coloco essa igreja em tuas mãos E eu oro para que o Senhor Levante os teus filhos E que eles recebam força Para avançar na luta E que eles possam saber Que Deus está no controle De todas as coisas Eu coloco em tuas mãos Esta congregação Juntamente com o seu pastor E com os seus auxiliares E que o Senhor possa estar No controle de tudo Nós te louvamos Nós te agradecemos Concede uma ótima semana Para nós Esteja conosco Dirige nossos passos Abençoa nosso trabalho Os nossos afazeres Esteja com cada um Dos teus filhos Nós pedimos a tua benção Cura agora quem estiver enfermo Liberta quem está oprimido Que possa sair daqui Com as algemas caídas por terra Pai Santo Nós pedimos a tua benção Nós te agradecemos também No nome de Jesus Cristo Amém Agora é Agora é Que Deus te abençoe E que a graça Seja com todos os que amam A nosso Senhor Jesus Cristo Em sinceridade Amém Amém Glória a Deus Está encerrado o culto Em nome do Senhor Jesus Passamos um pouquinho Nove Foi dez minutinhos Foi dez minutinhos Mas eu creio que valeu a pena Deus abençoe os que nos visitam Eu não conheço todos Mas quem estiver nos visitando Deus te abençoe O próximo culto é Quinta-feira Quinta-feira O culto de Unção Oração É culto de unção Então Quinta-feira tem culto de unção Culto de prosperidade Culto de batismo do Espírito Santo Culto de poder Que a oração Muda O quadro A oração Muda as coisas Então Vem a quinta-feira Orar E domingo Deus vai trazer um pregador Abençoado aqui Se Deus quiser Vai ter um homem de Deus aqui Para ajudar a igreja E aqui tem vários homens de Deus também Graças a Deus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém 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 Amém